Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Está com Saúde. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. A popularidade da beterraba explodiu, não apenas por causa de seu sabor e capacidade de ser adicionada a uma série de receitas diferentes, mas por causa de suas incríveis habilidades de promoção da saúde e nutrição. Na verdade, a beterraba contém nutrientes essenciais para a nossa saúde geral. A seguir, confira em detalhes os 9 benefícios da beterraba à saúde. 1. A beterraba é rica em vitaminas, minerais e nutrientes. Dentre eles estão, manganês, fósforo, potássio, vitamina C e ferro, para citar alguns. Além disso, a beterraba é uma excelente fonte de fibras, nitrato e compostos anti-inflamatórios. 2. Devido aos grandes níveis de fibra encontrados na beterraba, ela ajuda a melhorar a saúde digestiva geral. Essa fibra ajuda as bactérias boas a se desenvolverem no intestino, promovendo uma boa digestão, e, ao mesmo tempo, reduzindo a inflamação. Além disso, a fibra encontrada na beterraba também ajuda a reduzir doenças digestivas, como prisão de ventre, inchaço e doenças inflamatórias intestinais. 3. Para você que faz musculação, a beterraba pode ser sua grande aliada, pois ela melhora o rendimento do treino, por ter efeito vasodilatador, otimiza a utilização do oxigênio e melhora a absorção de nutrientes dentro do músculo, o que gera mais energia e evita a fadiga muscular. Com isso, a beterraba auxilia no aumento da resistência e na recuperação muscular. 4. O consumo regular de beterraba também ajuda a reduzir a inflamação no corpo, incluindo a inflamação crônica, que oferece o benefício adicional de reduzir os riscos de certas doenças crônicas. A beterraba contém um composto potente conhecido como betalaína, que contém poderosas propriedades anti-inflamatórias. Os compostos anti-inflamatórios também ajudam a reduzir os radicais livres do corpo, que mais uma vez, podem comprometer nossa saúde ao longo do tempo. 5. Ao consumir a beterraba crua ou em forma de suco sem coar. Ela ajuda a reduzir o peso, pois contém muita fibra, e atua no trato gastrointestinal, ajudando a absorver e eliminar parte da gordura ingerida. 6. Por ser rica em manganês, vitaminas do complexo B e ferro. A beterraba é uma boa indicação para quem sofre com anemia. Ela também possui uma boa quantidade de vitamina C, que faz com que o ferro seja melhor absorvido pelo organismo. 7. A beterraba também é muito benéfica para o coração, e pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas de várias maneiras importantes. Estudos demonstraram que a beterraba ajuda a reduzir significativamente os níveis de pressão arterial. Isso é frequentemente atribuído ao nitrato encontrado na beterraba, que é convertido em o ácido nítrico, que tem o benefício adicional de promover a saúde de nossos vasos sanguíneos. 8. Por conter dois incríveis antioxidantes, luteínas e a xantina, a beterraba ajuda na promoção da saúde ocular, e previne cataratas. 9. Surpreendentemente para alguns, o consumo de beterraba ajuda a manter a saúde do cérebro, e reduzir o risco de declínio cognitivo, o que ajuda a reduzir o risco de doenças cognitivas, como demência. Isso é frequentemente atribuído ao nitrato encontrado na beterraba, que melhora a função mental e cognitiva, devido à sua capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, por meio da dilatação dos vasos sanguíneos. 10. Também alguns estudos demonstraram até que consumir beterraba, ou suco de beterraba, pode ajudar a melhorar a memória dos indivíduos. Para que você possa obter todos os benefícios citados anteriormente, a melhor forma de consumir a beterraba é crua, pois a betalaína é sensível ao calor e perde suas propriedades, e a quantidade recomendada é de 100 gramas de beterraba ao dia, o que equivale a uma xícara de chá. Então esse foi o vídeo de hoje, se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.